A partir de hoje, a Bixby, a assistente digital da Samsung, tem suporte total a português brasileiro. A funcionalidade, entretanto, só estará disponível para as linhas S10 e Note 10. Galaxy S20, Z Flip e Galaxy Fold também devem recebê-la em breve. As versões Lite, por outro lado, não a receberão. Apesar da adaptação completa para o português brasileiro, a assistente deve ser ativada usando o comando original, o HiBixby. Segundo a empresa, a ideia é manter o padrão mundial de ativação.